Olá, bem-vindos ao canal! Neste vídeo, vou te mostrar como fazer uma edição de foto no celular, usando apenas a versão gratuita do aplicativo, PixArt. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, e ative as notificações. Então, vamos começar! Durante o vídeo, eu vou te mostrar todo o passo a passo em detalhes, é só seguir os passos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri